A gente olha, aliás, a gente percebe, nesse Papa, essa atitude da simplicidade como uma plataforma, um instrumento de trabalho, e o que sinaliza para uma coisa que a Igreja, apesar de toda a sua pesada estrutura milenar, paquidérmica, em alguns casos, ela tem uma extraordinária capacidade de renovação. Todas as vezes que ela chega no limite da crise, e eu acho que o caso mais clássico e compreensível é a do Sisma, em que, naquele momento, qualquer observador, qualquer especialista, qualquer governante da época diria que era o fim da Igreja como a conhecíamos, ou conhecíamos naquele momento. E, no entanto, ela faz um concílio e sai de lá renovadíssimo a ponto de constranger a nova ideia e continuar sendo, maioria, continuar sendo a Igreja dominante do mundo, embora aí entre em uma outra discussão. As potências da época, algumas delas se alinharam com alguma rapidez até à nova ordem, essa coisa toda. Mas, enfim, a gente está vivendo um momento parecido? Talvez sim, né? A gente só vai conseguir ter essa percepção ao longo da história. É muito cedo. Quer dizer, compreender exatamente os movimentos no fogo da paixão histórica é muito difícil. Daqui, daqui a 200 anos, talvez, nós sabamos. A gente tem a condição de dizer alguma coisa a esse respeito. Não seremos nós, certamente, não é, Godal? Mas, de qualquer forma, os historiadores do futuro poderão dizer isso. Agora, não é de pouca monta você reconhecer que, primeiro, é algo extraordinário um papa renunciar ao seu pontificado. Por quê? Não é? Por quê? Faltava ali inteligência, clareza, saúde, nada disso. O Katzinger é uma pessoa plena de suas faculdades mentais, é um intelectual de altíssimo nível. Por quê? Porque não conseguia mais conduzir o processo. Esse foi o motivo da renúncia. Então, e a igreja é muito inteligente, muito perspicaz, né? Essas questões são intramuros e são intramuros mesmo. Pouca coisa a gente sabe do grau de conflito e até de possibilidade de divisões. Você citou o cisma. É difícil dizer que iríamos para isso, porque nós não sabemos. Mas sabe-se lá a quantas andavam essas divisões. Uma série de problemas de toda a ordem, ética, moral, também atingia a igreja de uma forma muito séria. E, ao mesmo tempo, no campo do cristianismo, uma série de outras profissões crescendo. Quer dizer, as igrejas protestantes, as pentecostais, todas elas crescendo. E, sobretudo, isso é interessante, em países periféricos, em países mais pobres. Então, retomar essa humildade, retomar esse franciscanismo, essa coisa da humildade da igreja para os pobres, me parece que era um caminho de reconduzir a igreja externamente, para ganhar os fiéis, para conter a sangria, me parece que isso era muito importante, por um lado. E, internamente, também me parece importante, porque você coloca, você estabelece, usar um termo militar, uma ordem unida, uma linha geral para ser cumprida a partir dali. Coisa que, me parece que o Ratzinger não vinha sendo capaz de fazer. E, vamos ter claro, quando eu falo Ratzinger, eu não estou dizendo só o Papa Bento XVI. A estrutura Ratzinger, né? A estrutura Ratzinger, que já estava muito tempo antes do Papa Bento XVI, que já com João Paulo II, já era a estrutura predominante na igreja, à medida que João Paulo II envelhece e vai perdendo vigor, e o Ratzinger começa a assumir essa centralidade. Esse processo, que se deu com o Ratzinger, sei lá, 10, 15 anos, esse processo se esgotou. E, me parece que foi imperativo que uma nova ordem se estabelecesse. E, pelo que nós estamos vendo, encontrou, ao que tudo indica, uma figura capaz de vocalizar essa mudança. É interessante, eu estava conversando com um amigo que estudou no Vaticano, por sinal, e ele me dizia uma coisa que não me ocorria aqui. A palavra propaganda surge com os jesuítas. Como assim? Quer dizer, propaganda, ao que ele me disse, é um verbo, não é? Em latim, que eu não tenho condição de dizer, foi a informação que eu tive, mas era um departamento dos jesuítas. Era um departamento que pressupunha a divulgação, que pressupunha difundir uma política, um tipo de visão de mundo, etc. A ideia de propaganda surge ali. E depois vai se transformar no que nós conhecemos hoje, em termos de propaganda, que é difusão de ideias, de conhecimento e de publicidade. E o Papa, eles mostraram, é um especialista na propaganda. Ele é o principal garoto propaganda. Pois é, e é natural nele, não é? É, e é natural. E o Papa. E o Papa. E o Papa. E o Papa.